Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Rangel E galera, quem aí que nunca ficou curioso em comprar um Insight estrangeiro e não tem aquela confiança? Galera, muita gente aí conhece, tem o AliExpress, tem o Shopee e tem o Wish que é o que a gente vai falar aqui hoje Galera, entra na Play Store e vocês encontram o aplicativo Wish Ele está aqui, o meu já está baixado, vocês podem ver Galera, quem me acompanha aí no canal sabe que eu compro muito no Wish E geralmente aí leva em torno de um mês, dois meses, talvez até três meses para o meu produto chegar Então qual que é o intuito do vídeo, galera? Explicar para vocês se é confiável ou não, passar a minha experiência para vocês Beleza? Então galera, o que vocês vão fazer? Deixa o like, se inscreva no canal, dá aquela moralzinha para a gente Primeiro isso e depois vamos para o tutorial, beleza? É isso aí galera, valeu! Então, eu estou aqui na página inicial do Wish e o que vocês vão fazer? Clica aqui no canto e vocês vão em histórico de pedidos, beleza? O histórico de pedidos vai estar tudo que eu pedi no decorrer de todo o meu histórico de compra e já tem um tempinho Aí vocês podem ver aqui que eu pedi um controle Aqui foi um outro controle, aqui foi uma capinha do meu celular, aqui foi uma câmera para eu poder gravar Uma carteira feminina para a minha esposa e uma outra capinha aqui Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que reembolsado? Galera, qual que é o seguinte aqui? Quando o produto demora, o Wish ele dá uma data para chegar Por exemplo assim, comprei hoje e vai chegar daqui 30 dias Se passar dos 30 dias, o Wish ele te reembolsa O dinheiro volta para a sua conta e o produto ainda chega na sua casa O que acontece? Vamos voltar aqui Aqui vocês podem ver que eu tenho 36 dólares no Wish aqui 36 dólares que eu fui reembolsado do último produto que eu peguei Entendeu? Galera, a resposta é sim, o Wish é confiável Porém, ele demora para chegar seus produtos Vamos lá fazer as comparações Histórico de pedidos Vamos aguardar aqui A gente vai fazer a comparação desse primeiro aqui Esse aqui que eu me lembro Ele não demorou para chegar Esse aqui foi até rápido Vocês veem aqui embaixo aqui E que a gente vai ver Eu peguei ele dia 24 de maio Foi onde eu fiz o pedido 24 de maio e ele chegou lá em cima 15 de junho Ou seja, mais ou menos 20 dias 20 dias, uns 15 dias úteis ou menos Esse aqui foi rápido, galera Mas tem pedido aí que demorou um tempão para chegar E galera, mas nem tudo é 100% né Desses todos os meus pedidos Apenas dois não chegou Eu pedi um pendrive e um controle vermelho camuflado Nunca chegou, porém eu não saí perdendo Galera, você não sai perdendo Se nunca chegar o produto na sua casa Eles te reembolsa Entendeu? O problema é que o dinheiro fica lá retido Mas você é reembolsado depois Galera O aplicativo Wish É confiável, beleza? Pode confiar em mim Quem me acompanha no canal Sabe que eu sempre comprei meus controles E algumas coisas pelo Wish Galera, então é isso aí O vídeo vai ficando por aqui E é isso aí, galera Valeu!